A dica dessa semana é uma pergunta do querido amigo e baterista Rodrigo Oliveira. Ele perguntou como eu afino meus bumbos. Na verdade eu sigo uma regrinha muito simples. Eu coloco as peles novas, giro o parafuso com as mãos, todos eles até encostar, depois eu vou apertando naquele sentido oposto, todos os parafusos, até que as ondinhas sumam. Dessa maneira o bumbum vai estar o mais grave que ele pode ser. Eu faço isso com as duas peles. Eu uso as duas peles com anel. Eu uso esse modelo Double Clear do DuPortz, do Wayne, e como batedeira a Clear. E elas tem anel e isso basta, eu não uso mais nada para abafar. Tá bom? Grande abraço. Valeu.